Olha o caminhão! Cuidado a curva lá, curva acentuada à esquerda depois da igrejinha. Reduz a velocidade senão tem um guarde-rei e um acerto que assassina na sua frente. Cuida de... E cruza o disco final, véi! Laís corta a vela à direita, corta a vela à esquerda, roda, roda, roda... Parou, parou, trocou, trocou... Mudou a marcha, menina, desceu, perdeu! Fora, eliminada! Não pode! O Paulo riu agora! O Paulo riu! Vai mudar o tempo! Vamos dar risada, pô! O Paulo! Qual é a forma mesmo do pão de queijo? Não, não, daquela placa branca eu falo! Vamos lá, Cri! Você já falou do pão de queijo e do pão de fubá, né? Não, pão de batata! Pão de batata! Vamos lá, Cri! Tem dois já! Corta a direita, corta a esquerda, vem cortando, vem fazendo balé! Ela vai chegar! Tem tudo pra chegar! Ela vai, ela vai, abre! Abriu o fôlego, olhou pra frente, tá vendo? O risco final! Vai cortar, vai cortar, vai cortar, vai cortar! Uhuuu! Sorria! Você chegou! Ambrojo! Tá todo mundo falando que é o pão de queijo que ninguém experimentou! Pois é! É só os pedreiros que estão experimentando! A obra sair! Senão não vai, pô! Eu acho que é ruim! Tem que levar lá no hospital ontem! A pista! Foi um pedido especial, né? O pão de queijo do Ambrojo é igual a cabeça de bacalhau! Sabe o que existe e ninguém viu! A Cris já experimentou o pão de queijo! Não? É! Lá do leite da pista! Eu fiz o meu pão de queijo! Ah! Ela viu? Ela também sabe fazer, ó! Viu? É! Pãozinho de queijinho! Pãozinho de queijo! Pãozinho de queijo! É! Não é pizza de bão de queijo, né? Crocante! Pãozinho de queijo! Os seus parecem... Chique! Pãozinho de bicicleta que eu fiz a pista! Bonitinha também! Bora! Vai saindo aí um por mês que... Cuidado com a igrejinha lá, hein! Curva direita acentuada! É!